Caríssimos amigos, hoje e na continuação vou-vos falar novamente sobre a destruição dos valores da cultura de Portugal e o apoio a essa destruição por parte de Ana Gomes e da esquerda política. E de seguida mostrar um pequeno excerto sobre André Ventura, que efetivamente tem alertado de uma forma incansável para a situação absolutamente insustentável que tem afetado Portugal devido ao excesso de imigração. Mas mais, Ventura tem apontado para os problemas decorrentes deste fluxo descontrolado como o aumento da criminalidade e o fortalecimento de máfias que lucram com o tráfico humano. Conforme recentemente foi destacado por André Ventura, o que não pode acontecer é as pessoas chegarem a Portugal sem saber para onde vão, isto é efetivamente um convite à precariedade, à destruição social, habitacional e um aumento da criminalidade que é inevitável. É inadmissível que se continue a permitir a entrada de pessoas sem contrato de trabalho ou pelo menos uma promessa de contrato. Historicamente existia o controle rigoroso que era o conhecimento de todos nós. Mas agora qualquer pessoa que pode entrar sem qualquer verificação do meu ponto de vista esta falta de controle é absolutamente errada e a sociedade portuguesa está a começar a despertar. Está a começar a despertar mas só um pouquinho ainda para um problema que se está a gravar rapidamente. O que não pode acontecer é pessoas chegarem a Portugal sem saber para onde é que vão, sem saber para que setor vão trabalhar, sem terem casa e sem terem absolutamente nada. Porque isto é um convite à precariedade, é um convite à destruição social, à destruição habitacional e à criminalidade. Olhe-se por onde se der. Nós não podemos continuar a deixar as pessoas a chegar sem terem contrato de trabalho ou sem terem pelo menos uma promessa de contrato de trabalho. Aliás, isso era o que existia antes. De repente acabámos com isto e qualquer pessoa de qualquer lado pode entrar, sem qualquer controle. Ora, isto é absolutamente errado e toda a sociedade portuguesa está a começar a acordar para um problema que em Portugal está a acelerar muito mais rápido do que noutros países e quer soluções. Por isso eu acho que esta campanha europeia deve ser também a campanha do debate da imigração. Nesta linha e no meu ponto de vista as declarações e as ações de Diana Gomes e de toda a esquerda política só podem ser interpretadas de uma maneira. Estão determinados em desmantelar o país para impor uma visão distorcida da Europa onde os muçulmanos dominavam e os cristãos eram forçados a se converter ao Islão ou a enfrentar a própria morte. Historicamente, este foi o curso dos eventos. Primeiro a violência, depois a conversão forçada. Ana Gomes, com o seu comportamento, não só mostra vergonha para a nossa pátria, mas também uma traição dos valores e da cultura portuguesa. Mas mais, Ana Gomes parece que se esqueceu da história, que efetivamente foi verdadeira, e ignorou, ou continua a ignorar, que outrora os muçulmanos invadiram as terras usitanas, assim como fizeram os romanos e os bárbaros. Ana Gomes e os seus aliados de esquerda continuam a promover um retrocesso cultural e civilizacional, condenando-nos, condenando-nos a todos nós à miséria, enquanto eles se beneficiam por quanto ela, ela, Ana Gomes e toda a elite de esquerda, mas também do PSD e CDS, que continuam a receber chorudas, chorudas pelções de reforma e querem ter, seja quem for, a descontar para assim continuarem a enriquecer com esta situação. A esquerda política em Portugal não olha a meios para atingir os seus fins. A engenharia ou deputada e os seus seguidores distorcem o conceito de multiculturalismo que na sua verdadeira essência não é o fim das nações, mas sim a coexistência e o intercâmbio de diferentes culturas. Na verdade, o que se está a passar é uma mistura forçada, uma mistura forçada de identidades culturais e individuais. E o que deveria de acontecer era o multiculturalismo, diversidade e o respeito mútuo entre os povos, mas, mas, sublinho, manter e valorizar as distintas heranças culturais que cada nação possui. Ana Gomes e aqueles que compartilham a sua visão de torpada procuram impor, procuram impor uma única cultura hegemónica e a destruir a nossa rica tapeçaria que é a cultura portuguesa. Esta tentativa de desfigurar a nossa identidade para ganho pessoal é inaceitável e deve ser vigorosamente contestada. Precisamos defender os nossos valores e tradições contra aqueles que soube um protesto de modernidade. Busco apenas é o seu próprio benefício às custas da nossa história e do nosso futuro. Disse. Bye. Tchau. Tchau. Tchau.